Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte é o Borrilho da Coleira Interrompida? O Borrilho da Coleira Interrompida é uma pequena ave que vive em zonas úmidas e que procura o seu alimento no meio de lodos e lamas. Esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte, talvez porque gosta de viver junto à costa. Gosta particularmente de dunas e salinas, onde constrói os ninhos. E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? E tu, já reparaste que esta ave é o símbolo do Parque Natural do Litoral Norte? O que é isso?